São cinco formas de você aplicar o Enneagrama na sua vida. A primeira maneira de você aplicar o Enneagrama na sua vida é no autoconhecimento. Você olhar o Enneagrama como uma oportunidade de entender melhor quem você é. Se conhecer melhor, conhecer como você funciona, por que você fica pistola da vida, por que você fica nervosa, por que você fica nervoso, por que você reage, por que você age negativamente muitas vezes. Essa é uma primeira e grande forma de fazer isso. Segunda forma de você usar e aplicar o Enneagrama na sua vida é entender como os outros funcionam, entender como as pessoas funcionam, entender como funciona seu marido, entender como funciona sua esposa, entender como funciona o seu relacionamento, o seu casamento a partir do traço de perfil de personalidade da outra pessoa e como uma grande ferramenta de compaixão, entender que o funcionamento do outro só acontece daquele jeito por conta do Enneagrama. A terceira forma de você aplicar o Enneagrama na tua vida é ter uma relação direta com os seus filhos, uma relação direta com as crianças, uma relação direta com os seus sobrinhos e afiliados, que sejam, por que você vai dar a oportunidade de através do Enneagrama dessas crianças crescerem com um nível de consciência melhor que o meu e o seu. Eu tenho 46 anos de idade e eu fico me perguntando, imagina se eu soubesse do Enneagrama muito antes do que eu sei hoje. Imagina se eu soubesse do Enneagrama na minha adolescência, na minha infância. Então hoje, enquanto pai, enquanto terapeuta, eu ajudo os meus filhos, depois que eles descobrem o perfil de personalidade deles, a olharem para o mundo de uma forma mais adequada, a olharem para o mundo de uma forma mais saudável. Vai ter um dia na jornada do Enneagrama, que começa agora segunda-feira, que eu vou falar só sobre relacionamentos, vou falar de pai, de mãe, de casamento, de filhos. Talvez a quarta coisa para aplicar o Enneagrama na nossa vida seja com os nossos pais, seja na relação que nós temos aí com os nossos pais. Porque muitos de nós estamos experimentando uma vida sem sucesso, sem prosperidade, por não ter aceitado até hoje aquilo que a mamãe e o papai nos ensinou. Não adianta negar pai e mãe. Como é que você pode negar aqueles que deram a coisa mais importante que você tem hoje, a sua vida? Você pode não ter concordado com o que teu pai fez. Você pode não ter concordado com o que a tua mãe fez. E você tem todo direito a isso. Mas você não pode negar a existência deles. Você não pode amaldiçoar a existência deles. Você não pode apontar o dedo, julgar e criticar tudo isso, porque eles te deram a vida. Então, enquanto não houver um perdão profundo, e o Enneagrama te ajuda a entender o padrão dos seus pais e o padrão seu, para poder lidar com essa relação e curar essa relação, enquanto não houver uma cura dessa relação, tua vida não dá certo. Tua vida não vai para frente. Quinta e última área que você pode aplicar o Enneagrama. Na área profissional. Pode ser na contratação de pessoas na empresa. Pode ser no desenvolvimento da tua carreira, que é a sua conexão com a missão de vida. E esse é o tema principal da jornada, que começa segunda-feira. Pode ser claramente no desenvolvimento de dons e talentos, para você usar isso profissionalmente no seu dia a dia, na sua profissão, na sua carreira. Pode ser na área de vendas, para você vender melhor seus produtos e serviços, conhecendo o traço de perfil de personalidade dos seus clientes. Pode ser na liderança. Sim, para você liderar melhor as pessoas dentro da empresa. Pode ser na relação com seus colaboradores, com seus funcionários. Ou seja, cinco áreas que o Enneagrama pode de verdade ser aplicado. Qual dessas áreas você tem aplicado? Escreva para mim aqui nos comentários os seus aprendizados. Quais dessas áreas de verdade você tem dificuldade? Bota a tua pergunta aqui nos comentários que eu te ajudo. Quer saber mais sobre tudo isso? Então vem para a jornada. Eu vou ficar agora umas duas semanas sem gravar vídeos aqui para você no IGTV e no YouTube, porque eu estarei 100% focado para essas quatro aulas da jornada do Enneagrama, que vai ser incrível. Hoje é sexta-feira e a jornada está aí. A jornada está chegando. Na gravação desse vídeo é sexta-feira. Eu começo a jornada agora segunda-feira, dia 10. Uma jornada de descoberta da sua missão de vida, de reconexão com a sua essência, através desta, que é a maior ferramenta de autoconhecimento do mundo. Só vem. Vem com a mente aberta, com o peito aberto, com o coração aberto, para você de verdade transformar todas as áreas da sua vida, resolver todos os problemas que você sempre procurou uma solução e não encontrava, é porque estava faltando para você conhecer o Enneagrama. Te espero na jornada segunda-feira. Para se inscrever, pega o link na bio do meu Instagram ou pega o link aqui na descrição desse vídeo ou me chama no privado, que eu mando o link de inscrição para você. Um grande abraço e a gente se vê na jornada segunda-feira. Tchau!